Então, o movimento Farroupilha, ele é, sem dúvida alguma, um grito de insatisfação de um grupo social específico, mas que representa a política sul-riograndense no século XIX. E é esse movimento que, no século XX, vai servir, em grande parte, de base para a produção, para a construção de todo um processo que envolve a imagem, a identidade do gaúcho. E hoje se materializa, se expressa, através do MTG, do CTG e também de expressões culturais, como é o caso dos acampamentos Farroupilhas. Nós somos o primeiro, nós somos o pioneiro, né? Nós temos o piquete aqui, Deus de 2008. As porteiras têm que estar sempre abertas. Isso aqui é uma vitrine, uma vitrine para as culturas de antigamente, que os mais novos não conhecem. E aí entrou a pandemia, a gente sentiu uma falta de integração social de uma forma geral, mas aqui também, porque aqui a gente vê muita gente conhecida, vê famílias, crianças, é um clima muito gostoso, né? Acho que é um momento bem importante a gente voltar depois de dois anos parados, né? E aproveitar e, principalmente, firmar essa tradição, né? Esse mês de setembro é um mês muito importante para o gaúcho, né? Vai, tu vê o pessoal voltando, tu vê as famílias vindo visitar, os amigos que a gente vem... A gente tem amigos de semana Farroupilha aqui. Então, tu vê no rostinho das crianças vindo aqui, elas botam piuxa, elas botam a bombaixa. Os crianças estavam falando da bandeira, que a bandeira era enorme, a bandeira é maravilhosa. Eu me arrepio quando eu falo da bandeira. A bandeira ficou, olha, do tamanho que é esse acampamento, que é merecido esse acampamento receber. Pra mim, assim, é uma coisa maravilhosa da semana Farroupilha. Não tem preço, o acampamento, entendeu? Ficar na volta do fogo, fazer mate, passar uma carne, estar sempre junto com os amigos. Os shows, as atrações são muito boas. O baile cheio, o pessoal se divertindo. Eu acho que isso é uma coisa importante aí que a gente tem que resgatar, né? E é bonito, né? Esse amor pela terra, pela união, pela perseverança. Então, pra nós, não tem coisa mais linda que ter esse espaço. Isso, se puder por mim, eu vou levar até o meu fim da vida. Porque acho que não tem palavra, sabe? Não tem palavra pra explicar. Tchau, tchau.